Você já conhece a lei da atração há quanto tempo? Você realmente já testou essa lei para saber que ela funciona? Você já teve algum resultado? E se você está cansado de ver vídeos, ler livros, tentar praticar e até hoje não obteve resultados, este vídeo é para você. Através de uma simples técnica, você pode obter o sinal que confirma a ativação da lei da atração em sua vida, o impossível. Aquilo mais difícil que você tem buscado pode acontecer em sua vida de uma vez por todas, através da técnica da borboleta. Eu sou o Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração, e se você quer que eu mostre o meu rosto aqui no canal, eu te convido a se inscrever no meu canal pessoal Diniz Vieira. Quando o meu canal pessoal alcançar a marca de um milhão de inscritos, eu vou mostrar o meu rosto por aqui. Então se inscreva e me ajude neste desafio. Você certamente já ouviu falar que a programação subconsciente é um fator importante quando se trata de manifestação de desejos. Mas você sabia que existem técnicas que são capazes de religar o seu cérebro para começar a se manifestar muito mais rápido e fácil com a lei da atração? A intenção da técnica da borboleta é criar a evidência que o seu cérebro precisa para acreditar com 100% de certeza na lei da atração e começar a manifestar os seus desejos e sonhos no chamado piloto automático. O piloto automático é como a maioria das pessoas vive hoje. Elas olham a realidade e acham que não tem saída e então passam dias e noites esperando que Deus faça tudo por elas, sem saber que Deus, na verdade, deu a liberdade a todos nós para cocriarmos o que queremos. E quando você entender que é o cocriador da sua realidade e acreditar nisso, você vai começar a atrair as coisas boas, as coisas que você quer de verdade, sem esforço. A técnica da borboleta tem a intenção de ativar em você o piloto automático de manifestação. Seu cérebro não sabe a diferença entre o que é real e o que não é real. A melhor parte de saber disso é que você pode convencer a sua mente de que algo é real antes mesmo de acontecer. Este é o poder da mente subconsciente e você pode usar este poder para transformar a sua vida. A mente subconsciente basicamente comanda a sua vida sem você nem mesmo perceber e ela controla cerca de 95% do seu dia, sua rotina, seus padrões, seus hábitos. Tudo isso é resultado do que a mente subconsciente acredita. Então você pode imaginar o quanto você poderia mudar a sua vida acessando e treinando a sua mente subconsciente? Você poderia literalmente mudar tudo, mas o problema é que a programação subconsciente não é algo que você precisa fazer apenas algumas vezes. É um trabalho diário e contínuo de observar o que você acredita ser verdade. E é difícil mudar, porque a maioria das crenças que temos veio do que foi ensinado e vivenciado na infância, quando éramos crianças. As crenças que você mantém são geralmente de suas experiências e sua perspectiva com base no que você aprendeu quando era pequeno. Quando mergulhamos na programação subconsciente, muito do trabalho é sobre desaprender o que você costumava acreditar e, em vez disso, escolher acreditar em coisas que apoiem a vida que você deseja criar. Quando você dirige um carro ou lava a louça, tudo isso é feito automaticamente e você não fica pensando agora eu tenho que fazer este movimento e depois outro. Seu cérebro simplesmente sabe como fazer isso e você está funcionando no piloto automático. Agora imagine se você pudesse entrar no mesmo estado do piloto automático automaticamente para manifestar todas as grandes coisas que você deseja. Nós vamos começar a técnica da borboleta agora e se você está gostando até aqui, por favor, clique no like. Deixe o seu gostei para que outras pessoas também conheçam esta técnica. E se você gosta de conteúdos como este, não quer perder os novos exercícios da lei da atração, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. O primeiro passo da técnica é escolher se concentrar em borboletas. Não importa a cor, não importa o tamanho, o que importa é que você pense em borboletas. Agora vamos criar uma experiência para treinar a sua mente subconsciente para aceitar este foco como sendo real. E, embora isso possa parecer simples, você realmente tem que se conectar com um nível mais profundo. Você não pode fingir o que vamos ensinar, tem que parecer o mais real possível. E você só consegue se você quiser muito. Então lembre que vale o esforço, porque uma vez que você conseguir o resultado nesta técnica, o resto será muito mais fácil. O segundo passo é criar a experiência que parece completamente real para você a fim de convencer o seu subconsciente de que já está aqui, de que já aconteceu, até porque a sua mente subconsciente não sabe a diferença. Tire o máximo de proveito da sua imaginação. Para este segundo passo, você vai precisar de um espelho. Fique de frente para o espelho. E você não vai ficar olhando seu cabelo, nem sua pele, ou qualquer outra coisa que seja. Você vai olhar fixamente para um dos seus olhos. Ignore sua aparência completamente e em vez disso você vai olhar pelo espelho fixamente para um dos seus olhos. Você vai perceber que toda a imagem ao redor vai começar a ficar borrada, turva. E quando perceber isso, você vai então usar a sua imaginação e visualizar borboletas voando ao seu redor. Seus olhos podem querer desviar para realmente ver uma borboleta, mas mantenha o olhar fixado em um dos seus olhos e imagine borboletas voando alegremente ao seu redor. Use a sua imaginação. Use este espelho como um filme na vida real. Quando perceber que conseguiu visualizar alguma borboleta voando ao seu redor, vem a terceira e última parte, que é fechar os olhos, e ativar o seu sistema de ativação reticular. Você tem uma parte do seu cérebro que fica bem perto do tronco cerebral cujo propósito é fornecer evidências daquilo que você foca. Nesta terceira etapa, você vai pedir por evidências. Você estará pedindo que o seu sistema de ativação reticular te apresente provas de que aquilo ao que concentramos nosso foco, atenção e sentimento, nós atraímos para a nossa vida. De olhos fechados, por cerca de três minutos, você nem precisa contar. Você vai repetir como se fosse um mantra a seguinte afirmação. Eu sempre vejo borboletas. Eu sempre vejo borboletas. Eu sempre vejo borboletas. Em três minutos, você estará alimentando o seu sistema de ativação reticular para começar a fornecer evidências. Quando você completar a repetição da frase Eu sempre vejo borboletas, basta abrir os olhos e seguir o seu dia. Você vai se surpreender como o resultado pode ser rápido. Naturalmente, você não precisa ver borboletas em sua realidade. Pode ser que as borboletas apareçam em um pedaço de papel, na televisão, em uma tatuagem que você viu no corpo de alguém, nas redes sociais. E claro que uma borboleta real pode cruzar realmente o seu caminho. E se isso acontecer, saiba que você está na vibração perfeita para pedir todas as outras coisas que precisa. E o seu subconsciente estará te apoiando a partir de então. Você pode usar esta técnica pensando em desejos específicos. Por exemplo, para dinheiro, você pode focar a sua atenção no seu olho enquanto olha para o espelho e imaginar notas de dinheiro caírem sobre você. Depois você fecha os olhos e repete algo como Eu sou um ímã para o dinheiro. Ou você pode usar algo mais específico como Eu atraio a quantia de 100 mil reais, por exemplo. E você pode adaptar esta técnica para qualquer outra coisa. E com certeza a rapidez dos resultados vai te surpreender. Se você quer reprogramar a sua mente para atrair qualquer outra coisa usando técnicas para ouvir quando acorda, antes de dormir e enquanto dorme, você precisa conhecer o método ALFA, o nosso treinamento mental da lei da atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Se você gostou da técnica de hoje, clique no like, deixe o seu gostei. Se você gosta de vídeos sobre a lei da atração e o poder do pensamento, então se inscreva neste canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos.